E aí pessoal, um vídeo rápido para mostrar para vocês quanto rende 500 reais na Nuconta E vocês devem entrar no aplicativo do Nubank e bem na tela principal você clica no saldo disponível Então logo de cara vocês já sabem a resposta Que durante os 30 dias acabou rendendo 1 real e 17 centavos Então como é que eu fiz isso? Vocês sabem que no vídeo anterior que eu fiz do rendimento de 100 reais Teve algum rendimento assim, acho que foi de 28 centavos, alguma coisa assim Então eu completei 399,62 centavos para já iniciar com 500 reais E depois de 30 dias, eis o resultado Então na próxima tela vai estar o modo detalhado Então vai estar o valor, o 501 reais e 17 centavos E você pode clicar assim, basicamente parecido com o último vídeo Você clica lá no mais 0,59 centavos, que está destacado em vermelho Então clicando lá vai estar mostrando o modo detalhado Então vocês podem ver que ele está rendendo assim 4,15% ao ano Então essa informação eu gravei no dia 10 de março de 2020 Então foi praticamente que há umas, mais ou menos umas duas semanas atrás E vocês sabem que no dia 5 de fevereiro de 2020 Houve a queda da Selic, né, para 4,25% Então conforme vocês sabem, Nubank eles geralmente pagam 0,1% a menos do que a Selic Então é basicamente, é só você fazer essa conta mais ou menos, tá E vocês podem ver lá na parte de baixo que aparece o rendimento no mês Que foi 0,59 centavos Mais rendimento bruto que foi 0,49 Imposto de renda você tira 0,27 centavos E o ressarcimento do IOF que é mais 0,27 centavos Isso eu vou estar mostrando o detalhado O imposto de renda, né, a tabela vocês sabem Eu mostrei no vídeo de quanto rende 100 reais Então lá vai estar mostrando o detalhado, né, da tabela do imposto de renda Inclusive também a tabela do IOF Então se possível deem uma olhada no último vídeo do quanto rende 100 reais na Nuconta Então vamos na próxima tela Engraçado, o que eu achei meio estranho É que aparece assim, 100 reais e 62 centavos E eu acabei completando 300 e alguma, 99 reais e alguns centavos Pra dar exatamente 500 reais, né Mas o engraçado é que em vez de aparecer somente um valor O Nubank ele acabou se separando em duas contas distintas Por exemplo, 100 reais e 62 como uma conta pagamento, né Que tá rendendo 100% do CDI Mas o RDB, né, que é o recibo de depósito bancário É como se fosse aquele função guardar dinheiro, né Ele acabou depositando por um, meio que uma outra conta Mas no final os dois eles rendem 100% do CDI Então o que eu achei estranho é essa separação que o próprio Nubank fez Quando eu fiz a transferência do dinheiro Mas fiquem tranquilos que ambos tem a proteção e a garantia do FGC Caso o banco, o Nubank ele quebre E ambos estão rendendo 100% do CDI, tá Então eu vou estar mostrando o detalhado de cada item Do 100,62 e do 400,55 reais, né Então na próxima tela vocês podem ver O detalhado, né, do 100,62 reais, né Que foi a base, né, daquele vídeo que eu fiz do rendimento de 100 reais Então aparece assim o desconto do imposto de renda Tem o desconto, né, que é, se eu não me engano De 0 a 180 dias, então vai estar descontando 22,5% sobre o rendimento, então Ele vai estar tirando assim 0,17%, 0,17 centavos E somente depois de dois anos em que vai estar descontando 15% do rendimento, tá Então fiquem sabendo dessa informação E ao lado vocês podem ver o quanto rendeu, né Eu havia depositado 399 reais e alguns centavos E tá 400,55 reais, né, agora, né E eu destaquei assim em vermelho IOF menos 3 centavos Aí vocês vão falar Nossa, mas por que ele descontou IOF se foi 30 dias, né Não, né, o que acontece é que Eu fiz o, eu completei o valor, né, pra dar exatamente 500 reais No dia 10 de fevereiro, né E esse print eu fiz exatamente no 10 de março de 2020 Mas vocês sabem que Fevereiro não tem 30 dias, né Tem, nesse caso, acho que foi 29, se eu não me engano Então teve um dia a menos, né Então um dia a menos vai haver aquele pequeno desconto do IOF Conforme eu mostrei na tabela do último vídeo, né Então não me atentei a esse detalhe, né Eu percebi isso agora depois, né Que eu fui editar o vídeo Então talvez eu deveria ter checado ou feito o print, né Dessa tela no dia 11 de março de 2020 desse ano Pra ter assim o 0 de IOF, né De desconto, né Então pra mim assim não faz tanta diferença Pois eu mantive esse valor, né Então fiquem ciente, né Que no final de contas acabou rendendo Conforme assim o vídeo inicial Rendeu 1 real e 17 centavos Nesses 29 dias É, 29 dias na Nuconta, tá Então, é O próximo vídeo eu vou Se possível eu vou depositar mil reais, né E mostrar o rendimento para vocês, né Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, assim que ajuda bastante Comente, compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro de próximas avaliações da Nuconta Valeu